Boa noite pessoal, começando mais um super programa Banda Mix E hoje nós vamos conhecer a galerinha que está aqui da Banda República 34 Boa noite pessoal Boa noite Sejam bem-vindos Obrigado Quanto tempo existe a Banda República 34? O República 34 existe há 4 anos A formação original está eu, o Vitor, o Paulo, o Anderson e o Israel que entrou agora no começo de 2010 Ah, mas estão aí, firme e forte, renovando, com novo trabalho também Com certeza Que legal E a gente vai saber um pouquinho mais da Banda Mas antes eu vou mostrar a apresentaçãozinha que eu fiz para eles Pequenininha, mas está bonitinha Vamos lá Passado e futuro já não são iguais Se bem me lembro tudo o que eu ia dizer Pessoas nuas, com fome no olhar Tentando sempre se encontrar em nós Pés descalços, o mesmo lamento Pedindo sempre uma solução Implorando a Deus e ao vento Mamando sempre por redenção E aonde vai tudo em que eu acredito Tudo que eu vejo parece mudar Enquanto os sonhos se perdem no tempo Procuro forças para poder lutar Ficou pequenininho, né? Não ficou pequenininho? Tá bom, né? Deu pra conhecer a moçada, né? Com certeza Tá certo Quem faz as composições? Geralmente sou eu e o Victor Mas aí tem a ajuda de todo mundo da banda Depois a gente se reúne Cada um põe um pouquinho E no ensaio a gente acerta tudo E sai a música companhia Faz mais ideia, faz mais a ver Bota pelo menos só um violãozinho Aí junta todo mundo E bota o resto da música inteiro Tá certo A gente tá ficando mais solto agora Se contraindo, né? É o mais tímido, né? O mais tímido da banda é E o Israel baixista, tal Tá até quietinho no canto Mas tímido na frente dos outros Na frente dos outros Porque lá só com a gente Ah, é? Aí ele detona Ixi, não para de falar Verdade E dá risada também Bagunceira Então vamos fazer o seguinte Vamos ouvir a primeira música Assim vocês relaxam E aí já já a gente conversa mais Vamos lá? Primeirona? Vamos sim, essa aqui se chama Pés no Chão Mas se você me disser que eu não serei capaz de te dar tudo o que você sonhou E há dois anos atrás Se você me disser que já não me quer mais Darei um jeito de te dar um jeito de viver em paz Comigo mesmo Comigo mesmo Comigo mesmo E eu vou esperar Comigo mesmo E eu vou esperar E eu vou mudar Eu sigo as pegadas Pés no chão Aguardo o momento de voltar Aguardo o momento de voltar E eu vou mudar E eu vou mudar E eu vou mudar E eu sigo as pegadas Pés no chão E eu vou mudar E eu vou mudar E eu vou mudar E eu vou mudar Não se surpreenda se um dia encontrar Outro alguém no seu lugar Eu sigo as pegadas Pés no chão Aguardo o momento de voltar Não se surpreenda se um dia encontrar Outro alguém no seu lugar Show! É muito legal essa música Gostou? Muito legal A letra dela também é bem forte Valeu A composição vem do fundo do coração É Nosso novo EP Aham Quando vai ficar pronto? Então a gente já finalizou Aí a gente está vendo uns processos de capa E blá 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 E aí logo mais a gente já lança Que legal Isso aí Olha já está chegando um recadinho para vocês A Marisol A Marisol Ela é presidente do fã clube do Xavier e do Marcel Lá da cidade de Tararé Deseja todo sucesso de coração para vocês Obrigado Marisol Obrigado A Viviane República 34 Esse nome da banda é muito bom Principalmente quando a gente se conhece a origem Hummm Que forte Ponto de interrogação Que forte Que forte Legal Gostei no recadinho dela Escuta Quais são os planos da banda para esse ano? Basicamente fazer muito show, né? Sim É o mais importante Já fazer o máximo de O maior número de pessoas possíveis a ouvir nossa música Certo Mas pra isso a gente entra nos processos de divulgação Bá blá blá Fazer show Fazer programa Show, internet, programa Graças a Deus a internet hoje ajuda muito Além do MySpace Tem o Facebook que também está bombando O Orkut ajuda também Mas tem hora que dá uns piripaque nele Ai, 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 ai A gente acabou de lançar o CD Então a meta agora é divulgar esse CD Com certeza E até o final do ano A gente pensa em gravar um mais Com 12 O nosso CD a gente gravou, tem 5 músicas No final do ano a gente pensa em gravar Com umas 12 ou alguma coisa assim Alguma coisa mais profissa Quais são as maiores dificuldades Que vocês acham que uma banda independente Enfrentam? Acho que o óbvio O que todo mundo enfrenta é o dinheiro Todo mundo fala isso Esse não é o problema, é a solução É a solução Acho que o dinheiro E também Para você conseguir fazer um sucesso Você tem que se dedicar E para se dedicar Você precisa ter tempo Infelizmente como a gente Nosso pai não é dono Sei lá Não é milionário A gente tem que trabalhar Ou seja, a gente não tem todo esse tempo Para dedicação Então o tempinho que a gente tem Para se dedicar É o que a gente faz A gente toca Então acho que A gente precisava também ter mais tempo Para se dedicar Essa é uma dificuldade gigante Se fosse para vocês Dar um recadinho Para alguém que está pensando Em montar alguma banda Qual seria? Olha, pensa bem Pensa bem Sério, pensa bem Se for o que ele quer mesmo Ele tem que fazer de tudo Correr atrás Correr atrás Batalhar, né? Mas na real não é só banda não Seja lá o que pessoa quiser fazer Pintar quadro Quer ser ginasta Quer... Sei lá, o que for Vai correr atrás Com certeza Olha, chegou mais um recadinho para vocês Da Suzy Lee Eba Os garotos são bons demais Adoro a banda Que tem um grande futuro Ótimos músicos Beijão Obrigado Opa, já tem fã-clube também? Obrigado Eita, Lele Mais ou menos, né? Mais ou menos Projeto de fã-clube Ah, mas isso é bom, né? Que polga Com certeza Vamos para a próxima? Vamos Vamos Essa aqui se chama É numa rockstar Tudo bem, eu consigo entender Mas não consigo aceitar Eu sei que você é uma rockstar Mas o que eu posso fazer Se o que eu quero é te encontrar Jogar todos meus sonhos pro ar Infelizmente não é tão simples Manter minha razão Estando perto Mas tão longe Será que vai ser sempre assim? Só uns cinco anos no seu RG É o que me separa de você Talvez uns quinze mil fãs a mais Eu só espero não ficar pra trás Mesmo que eu só tenha trocado Mais dez palavras com você Dez palavras com você E ter visto mais de mil vídeos Seus na TV Eu sei que você é A mulher que eu sempre quis Só uns cinco anos no seu RG É o que me separa de você Talvez uns quinze mil fãs a mais Talvez uns quinze mil fãs a mais Eu só espero não ficar pra trás Mesmo que eu só tenha trocado Mais dez palavras com você Mais dez palavras com você E ter visto mais de mil vídeos Seus na TV Eu sei que você é A mulher que eu sempre quis Ah, muito bom Escuta, essa mulher que você sempre quis Quem é? Aí eu deixo o Vitor responder essa pergunta Eu já sei Eu fiquei sabendo Ela vieram aqui hoje O passarinho me contou Lipstick? Que negócio é esse aí? Como é que é? É, Carol Todo mundo já sabe Não tem como esconder mais É, eu tô sabendo Você fez a música pra ela, então? Fiz E você sabe se ela já Teve conhecimento dessa música? Já, já Já mostrei pra ela Já, já conversei com ela Só que ela namora E parece que vai casar Então Fiz o João Não tem jeito, não Ah, mas valeu intenção, né? Continua tentando Continua tentando Mas é Ainda falta fazer uma música Então pra Dedê E pra Mel Elas estão solteiras, velho Estão solteiras? Ah, então, meu Pra Dedê e pra Mel Tá Puta Vou escolher bem Comprometido Pois é, né? Então elas estiveram aqui hoje, né? Pra Dedê É, pra Dedê eu vou fazer Só no blá 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 Tô sabendo, viu? Legal, gente Olha, o Thiago disse Olá, rapaziada É o irmão da Thalita Queria saber Quando será o próximo show da banda? Então Show a gente De cabeça eu não sei nenhum Mas No nosso MySpace Lá Qual é o endereço do MySpace? MySpace MySpace.com Barra RockRepublica34 É, então Pra ficar ligado lá Que lá a gente vai colocar As datas direitinho Lá pra todo mundo Tá certo Próximos shows Thalita Parabéns pelo trabalho Vocês têm alguma cantora Que vocês admiram? Pois é, né? Cantora? Cantora? É, no meu caso é baixista Fala outra, outra, outra Vai Outra Eu curto muito na Carolina Eu acho muito Muito bom Eu vou ser bem emo E vou falar Hayley do Paramore E daí? E daí? E daí? Eu vou ser pior ainda Eu vou falar Taylor Swift Nossa Todo mundo me zoa Mas eu gosto Tá, e vocês não falam nada? Nossa Nossa Oh, com certeza Todos os sentidos Fala, Batera Não quer falar nada? Ih, eu acho que ele é o mais tímido Gente Olha, ele ganhou de ouro de vocês Tá timidinho Olha, tem um monte de recadinho chegando aqui Anália Paulinho Vem aqui em casa no sábado Oi Opa Chama a gente também Tá bom Pode deixar Eu vou sim Eu vou sim Jude Se ainda não tem Vou começar o fã-clube Já curti demais a banda Conheci através da Suzy E queria saber Quanto tempo vocês tocam? Beijos? Tocam de Individualmente ou a banda? Acho que não, né? Individualmente? Acho que não, né? Deve ser a banda, né? Como banda Eu, o Paulo e o Anderson A gente já tem oito anos De outras bandas Vindo na sequência Já com o Vitor e com o Israel Já são quatro anos De República 34 Tá, a Ana perguntou Se vocês são solteiros Eu tenho namorada Ele é solteiro Eu sou solteiro E o Isaac também é solteiro Bom, mas quietinho é comprometido? É Mas olha, fala pouco Mas, né? É porque a namorada dele compensa Ela é muito agitada E compensa o quietismo dele Legal Ai, gente Olha, deu um monte de recadinho, Thiago Ela que chegou nele Paulinho Paulinho Quando o quê? Não veio completa a mensagem Escreve de novo Paulinho, quando o quê? Thiago Paulinho, eu te amo Obrigado Também te amo, Thiago Homem ainda, né? Te amo também, tá? Tá chegando um monte de recadinho Natalia Anderson Mozão Eu te amo Só porque ele falou que é comprometido Só porque ele falou que é comprometido Eu também amo ela Ai, que chique Amo ela Amo ela Amo ela Meninos, qual a música que não pode faltar no show de vocês? Acho que é essa que a gente é que eu pode tocar É? Ah, é? Ela é É uma rockstar, é o carro-chefe, assim, desde o começo da banda Então todo show não pode faltar Entendi E tá chegando um recadinho aqui Daqui a pouco a gente lê mais Vamos pra próxima? Vamos, hein? Vamos A próxima chama-se Para Sempre e Nunca Mais A gente vai fazer uma versão que a gente inventou agora ali atrás, tá? Agora? É, agora Exclusiva? Exclusiva Então vamos, vamos, vamos Porque essa música originalmente era bem pesada Então a gente deu uma amenizada agora E é bem mais rápida também Então vamos levar ela mais na cadência Então vamos lá Facilamos Problemas Sem tempo Família Distância Pessoas Promessas Promessas Perdidas Tudo isso poderíamos superar Antes que o nosso tempo pudesse se acabar E o para sempre se transforme em nunca mais Seguir em frente sem nunca olhar pra trás Fingir que nada aconteceu entre nós dois Deixar os planos e os sonhos pra depois Vacilamos Vacilamos Problemas Sem tempo Família Distância E o para sempre se transforme em nunca mais Seguir em frente sem nunca olhar pra trás Fingir que nada aconteceu entre nós dois Deixar os planos e os sonhos pra depois Somos Dois E o para sempre se transforma em nunca mais Seguir em frente sem nunca olhar pra trás Fingir que nada aconteceu entre nós dois Deixar os planos e os sonhos pra depois Legal! Muito bom! Tem um monte de recadinho aqui Eu gostaria que vocês aproveitassem e já passassem o telefone de contato Se alguém quiser contratar a banda pra fazer algum show O telefone de contato é 8692-1756 e 7446 7573 Repetindo, 8692-1756 74467573 Quais são as principais influências da banda? Aqui cada um... Cada um tem um pouco, né? É até meio clichê falar, mas é verdade Cada um tem a sua loucura Vamos começar pelo vocalista Qual as suas influências? Tipo, eu ultimamente tenho curtido muito banda gringa Assim, bem pouco conhecida Tipo, Crossfade, Story of the Year Esse tipo de banda Agora, o guitarrista? Eu gosto de Foo Fighters, Green Day, Offspring e Taylor Swift Eu ultimamente até recomendo Pra quem não conhece, banda Hilson United, é muito boa The Script Baixei o CD da Mariana Trent É muito bom também Mas Hilson United é muito bom Corre atrás aí Nickelback Eu curto bastante MPB Reggae também Ah, reggae é bom, né? É, Paparote, Offspring Green Day, Slipknot Ó lá Legal É Ai, sumiu Ai, sumiu E agora? Agora que eu leio um monte de recadinho Ah, então enquanto volta Vamos a mais uma, né? A gente vai ler um monte Tem um monte de recadinho Ó, e tem uma banda que a gente é muito fã também E vamos... A gente pode fazer um cover dela? Claro E a gente, tipo, é muita influência também Claro que sim Stone Sour Vamos lá, vamos lá Stone Sour Pra quem não conhece, Stone Sour Ui Um, dois Deixa eu dar o tom I'm looking at you to the glass Don't know how much time is passed Oh God, it feels like forever And no one ever chose you And forever feels like home Sitting all alone inside your room How do you feel? There is the question But I forget you Don't expect an easy answer Something like my soul Becomes an issue Folded up like people's dolls and little notes I can't expect you to be the fuck So while once I'm looking at you to the glass So while once I'm looking and describing what you see Remember a chance that reality is me Cause I'm looking at you to the glass Don't know how much time has passed Oh God, it feels like forever Oh God, it feels like forever And no one ever chose you And forever feels like home Sitting all alone inside your room And this is the stars And this is the stars The stars They shine for you Yeah And this is the stars The stars Can light in you Yeah Oh God, it feels like you When the stars When the stars The light E é mais ou menos assim Só um tequinho Não, mas eu gostei Gostou? Achei que ficou chique Ficou no último, né? Nossa, que legal Tem mais cover assim que você faz? Tem internacional também? Puts, internacional? Não, não precisa fazer assim Só pra saber mesmo Em matérias, porque assim Quando você vai fazer show Em casa noturna Tem que mesclar um pouquinho De cover com próprias, né? Então por isso veio a curiosidade De vez em quando A gente faz um Nirvana também Que legal Faz também, qual o nome daquela? Breaking Benjamin Olha Ficou chique vocês cantando aí Ficou Ó Alto estilo, hein? Gostei Você viu que o inglês aqui É fluente, né? Nossa, é um negócio De ver O inglês aqui é fluente Ele dá aula de inglês Ah, é mesmo? Meu Deus do céu Ficou nem cabulado, gente Ficou nem cabulado, gente Porque é nada Achei que ficou super legal Mandou super bem Ficou, né? Ficou? É, foi mesmo uma adaptação A gente nunca tocou ela acústico Também assim Primeira mão pra vocês, né? É sempre no show e tal Legal Bateria e tudo mais Tem alguém que tem apelido de morto? Morto? Tem um muxo Então escreveram errado aqui Deixa eu ver onde eu parei aqui Tem um Vitor que é como ele é lerdão Quer ver? Nunca me falaram isso não Olha, só tem um monte de recado Reba Olha Vixe Mas escreveram errado Então aqui, ó Morto, tô te vendo Te amo muito, amor M Ah, é o vocalista aí, ó Morto, por que é morto? Ed Não é bem assim, hein? Aí depois você pergunta pra ela Por que é do morto, né? Olha lá, olha lá, olha lá É uma grande conversa Tiago, Edivan Você lembra da primeira vez Que a gente tocou no fundo da sua casa? Nossa, pode ser Foi muito bem Nessa época a gente tinha uma banda de pop rock Então, tipo, só tava Dessa formação só tava eu, o Paulo e o Anderson Foi há muito tempo, cara Mas eu lembro sim Eu lembro muito bem Ah, mas todo mundo Ó, as várias bandas Que eu já entrevistei Ou começam no fundo do quintal Ou no galpão de não sei aonde É muito legal Nossa, o primeiro show foi no clube de Bocha Tipo, foi muito Nada a ver, assim Pode ter certeza que esse foi o mais, assim O que ficou marcado É o memorável, né? Geralmente marca, né? Falou, pô, lembra Não esquece nunca Principalmente o QH aqui O QH tem uns momentos muito tosos Olha, a Thalita perguntou Tem algum lugar fora do Brasil Que vocês gostariam de tocar um dia? Acho que qualquer lugar fora do Brasil Tava lá Com certeza Acho que até aqui no Brasil Se a gente fosse lá pro sul Eu ia tocar no Afeganistão Se tivesse gente lá que gostasse da gente Você não ia tocar lá no Iraque Lá Acho que ia ser Lá não, né, meu? Já pensou? Ali é perigoso É, então Se tivesse gente lá que gostasse Eu queria tocar em Miami Queria tocar na Flórida Que chique Califórnia Legal Vivian, essa apresentadora é muito simpática Adorei Olha, Vivian, desculpa Mas eu tô assim Totalmente, extremamente gripada Tô atacada Tô fanha O nariz tá terrível Mas obrigada, viu? A gente faz o melhor, né? Mesmo gripada, né, gente? Que tristeza Tem que fazer, né? Tá louco, viu? Amy, te amo, amor Eeeeeee Eeeeeee Tá tentando voltar atrás No que é na Cris É, Cris Oi, gente Da onde é a banda? Sou de Campinas E gostaria muito Que vocês tocassem por aqui Olha, pede pra alguém Demorou, né? Um dono de casa, de show Começa a mostrar nossas músicas Com seus amigos Isso Junta uma galera E chama a gente pra tocar A gente é da Zona Sul A gente é da Zona Sul De São Paulo E pra tocar na sua cidade, cara Tipo, tem que ter contatos E fãs, né? Então o pessoal tem que chamar Pedir E a gente vai Olha, o Thiago falou que Que lembra de vocês Quando tocavam juntos Conhece vocês de pequenininho A Cami disse que vocês fazem Se vocês fazem cover De que bandas Fazemos, de várias De várias A gente fez agora Dos Tony Sour Que geralmente a gente faz nos shows Dead Fish Dead Fish também CPM, às vezes Legal A Renê E aí, galera Bom demais o som de vocês Família toda curtindo a beça Obrigado Olha, tem um monte aqui A Ana, sogra do Anderson Escreveu A Suzy O Leandro E M de novo E Raquel E assim vai Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Pela audiência Recadinho final Galera Vamos deixar o recadinho final Recadinho final é Correr atrás Pelo amor de Deus Ver Nossas músicas Ouvem lá Entra no MySpace Entra no Orkut Se gostou Vou dar um recadinho rápido aqui Mais um portal Para quem quiser ouvir www.oi-novosom Barra República 34 E sejam felizes Valeu Isso Obrigada, banda Pela presença E quinta-feira Eu estou de volta Com Luana Schmidt MPB Sou uma pegada Bem black Tá bom? Obrigada pela companhia Programa Banda Mix Deve demarco E vamos entrar no site www.programabandamix.com.br Fui Obrigada, República Valeu Tchau, tchau 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 Bate palma Tchau Tchau